E aí galera, estamos começando essa manhã de quinta-feira aqui na expectativa total. Está chegando o tão sonhado dia do Limofolia 2020. Eu já me encontro aqui na concentração, na sede do Bloco Corujão. E vamos conferir aqui como é que está a expectativa da galera na entrega de Abadás. Que hoje é o primeiro dia, né? Então fique ligado porque vem muita coisa bacana por aí, viu? Estamos aqui com um folião e vamos saber mais ou menos como é que está a opinião dele. E a expectativa com relação ao evento. Como é seu nome, amigo? Meu nome é Wiesler Vito, conhecido como Rebeca, no centro de Limoeiro. Mas vale, abriu o leque, rasguei o véu no meio de ano, mil e bolinhas. Você chegou aqui desde que horas, aqui na sede? Vale, eu cheguei era umas 5 horas da manhã, mas eu ainda estou aqui na fila, sabe? Eu acho que é bom ficar na fila. Essas bichas velhas ficam tudo aqui, tudo se mordendo, que estão na fila. Eu adoro a fila. Eu estou aqui com a... Annalise. Annalise, é a primeira vez, Annalise, na micareta? Essa é a primeira vez. Que demais! Então eu gostaria de saber quais são as suas expectativas para brincar a primeira vez no Limofolia. Estou muito animada, né? Primeiro ano e tal. Acho que vai ser divertido. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Você está super animado e a expectativa está a mil para o evento, não é isso? Aí vale, eu estou contando os dias, horas e minutos, junto com os segundos, para começar essa micareta que eu não aguento mais esperar. Estamos aqui com mais dois foliões, essa micareta vai bombar, viu? Como é seu nome, amigo? Jonathan. E o seu? Lucas. O que vocês acharam das atrações deste ano? Está bacana aí o nível delas? Está bacana, está bacana. É um nível muito bom, é um trio difícil de derrubar e vai ser o melhor, se Deus quiser. Vai ser sucesso, se Deus quiser, né, Lucas? Não tinha como ser melhor, né? As atrações, três caras de peso e é só curtir agora. Galera, agora eu estou aqui com a... Gisele. E também a... Magna. Eu gostaria de saber, assim, vocês já brincaram algum... Vocês são daqui de Limoeiro mesmo? Daqui de Limoeiro. E já brincaram alguns anos anteriores? Não, esse ano é o meu primeiro ano. Ano passado. Ano passado. Ano passado você brincou, né? Sim. Com as amigas e esse ano vai ser do mesmo jeito? Sim. Então eu queria saber como é que está a expectativa de vocês para esse ano, já que é a primeira vez que vocês estão brincando, né? Para mim, né, vai ser uma nova experiência, né, e o meu primeiro ano de Limofolia. Mas eu estou aí animada, né, para brincar e sacudir. E com relação às atrações, eu sei, o que é que vocês estão achando aí? Léo Santana? Está ótimo, Léo Santana, como sempre, né, arrasando no Limofolia. Já treinaram o passinho e já está com a coreografia em dia? Está. As expectativas são das melhores? São sim, com certeza. Então vamos botar para quebrar nesse Limofolia, vai ser muito bacana, não é isso? Não vai. Valeu, galera.